Realmente. Deixa eu fazer uma pergunta, que no programa aqui rola muito esse tema e as pessoas consomem muito. Como que é a parte de utilização de anabolizantes no handball? Porque eu penso que, putz, tem bastante sentido os atletas de handball usarem drogas. Cara, sinceramente, eu não vou nem conseguir te responder porque o nível de testagem é muito baixo. Diferente do... É, fica imaginando, porque tem pouco incentivo, né? No Brasil, né? Vai ter pouca testagem. Então, por exemplo, você pega o vôlei, o basquete, os caras testam direto. O handball... A gente, no Pinheiros, testa um pouquinho mais, porque é um clube que é estruturado, é Pinheiros, que aí todo mundo fala de esporte olímpico e tal. É, porque se pegarem depois do Pinheiros, queima pro Pinheiros. Não, não, mas mesmo a própria ABCD, que é a Agência Brasileira de Controle de Dopagem, ela faz visitas como faz. Os caras do... O Fernandão veio aqui. O Fernandão, provavelmente, se vocês perguntarem isso pra ele, o Fernandão... Não, ele era perseguido, milhares de vezes. Se bobear, o cara vem aqui. Esses caras dos esportes individuais, né? O esporte olímpico, o levantamento de peso, ginástica, natação, é um saco. Os caras têm que ficar reportando onde estão. Se o cara vai, o cara não tá, dá uma puta do B.O. Então, assim, a gente testa muito pouco. Pô, a última vez que eu testei foi em 2019. E com aviso ainda ou surpresa? Não, surpresa. Chegou a ABCD e tudo. Mas aí, tipo, aí chega os Jogos Olímpicos, por exemplo. Os Jogos Olímpicos eu fui sorteado em três jogos. Testei três vezes. Aí, antes da Olimpíada, sim, a gente testou bastante. Então, pô, tava lá, chegava a ABCD, porque os caras queriam evitar chegar nos Jogos Olímpicos e ter uma surpresa. Tiveram casos no handball, muito porque, acho que vocês devem saber isso disso, tudo que o atleta ingere é a responsabilidade dele e amanhã, amanhã, cada um com seus problemas. Mas o handball, talvez por não ter a cultura desse controle do Paz, de não se falar muito sobre, né? De não ter essa parte educativa, né? A gente hoje tem o programa Bolsa Atleta do Governo, você tem... Tem curso, né? Você tem um monte de curso, você tem obrigatoriedade de saber disso, né? Por conta do Bolsa Atleta. Você tem que ler lá um monte de coisa, você tem que ler, saber que tem a lista de dopagem lá da UADA, que é a que segue e tudo. Mas o atleta, ele não é, em nenhum momento, estimulado a doar durante... Pô, vou tomar... Pô, tô com dor de cabeça, vou tomar a Neuzaldina. Acho que agora caiu a história da Neuzaldina. Mas durante muito tempo a Neuzaldina era dope. Pô, o cara, de repente, pode prejudicar a carreira e aí você vai explicar, ah, não, mas eu tava com dor de cabeça, meu amigo, não interessa, tá aqui a substância e você se vira. Não foi nem por vontade de melhorar de performance. É falta de informação mesmo. É que às vezes tem algumas drogas que mascaram o resultado de... É, eu acho que a Neuzaldina era por causa disso, né? É, tem muitas drogas que aparecem. Não é tão ingênuo assim, né? Pode ser que seja realmente pro motor de cabeça e tomou, mas pode ser que queira mascarar alguma coisa. Mas, cara, no handball, eu não sou um expert em drogas pra poder falar, mas não sei o que que no handball, um esporte coletivo, a performance do cara melhoraria. Seria muito mais uma coisa pro cara. É, eu queria saber qual é a sua opinião. Entendeu? Não sei, aí vai muito de você que entende mais. Mas, de repente, é uma coisa muito mais pro cara, pro cara do shape, pro cara... Não sei se pra performance... Eu vou fazer mais gol? Eu vou... Cara, é assim, você vai melhorar um pouco, digamos, no momento da prova. Eu não tô nem falando em capacidade recuperativa de treino, porque isso vai melhorar muito. Você consegue treinar mais, se recuperar melhor. Sim, sim, sim. Já consegue, mas você aumenta muito o hematócrito, que é glóbulo vermelho. Então, a capacidade de transportar oxigênio aumenta. Então, você aumenta a capacidade cardiorrespiratória e tal. Se aumenta a força explosiva e aumenta a resistência de força, tipo... Seria top, assim, pro... Então, eu nem gosto de falar essa palavra top, mas seria muito bom pro handball. Não, eu entendi. Só que, assim, a gente tá falando de esporte coletivo. É, então. Aí, o esporte coletivo perde um pouco por ele ser coletivo. Não depende disso. Eu não vou pegar a bola e sair aqui com a entrevista no gol. Exato, exato. Não é o Lance Armstrong, né? Que vai pedalar aquela porra, vai subir em três segundos. É, por isso que tem essa variação, mas... Tem essa... Eu acho que, por isso, até não é nem muito comum, entendeu? No mundo do handball, falando internacionalmente, tudo tem essa... Não se tem, muitos casos. É, acho que quando... No cross, todo mundo... O crossfit é engraçado. Os atletas ficam falando que não tomam, agora pegaram todo mundo. É uma polêmica agora, né, cara? O que que foi? Saiu uma lista, não foi? É, no Brasil foram duas pessoas, se eu não tô falando besteira. O Guilherme Malheiros, que mora nos Estados Unidos... Ele caiu? Não, o Gui não. Mas o Pedro Martins, que foi, caiu. Daí, acho que uma equipe caiu, outra equipe caiu, uma equipe não quis ir, porque falou que tava com problema no visto, mas a gente acredita que seja por conta disso. Uma outra equipe caiu, então caíram várias equipes e caiu o individual também. Feminino caiu também uma mulher. Foi. Então, mas aí eu aposto que é por causa... É tudo meio que América Latina, pelo que eu sei. É a lógica que você tá pensando. Sim, sim. E o crossfit, se tem um esporte que é capacidade física pura, é crossfit todas ainda, né? Sim. Cara, eu acho que isso é péssimo pra modalidade. Se a gente pensa na história do furar a bolha, de sair da comunidade do crossfit. É uma música que ela vem. Eu acho assim, pro crossfit, eu acho que é ruim, né? Tá nas manchetes por conta de casos de doping. Porque se quer furar a bolha da história do... Sair do nicho, né? Do crossfit. Se bem que eu... Não sei se vocês podem falar melhor. Mas o crossfit, ele é meio... A galera é meio... Nossa galera aqui, velho. Não vem encher muito o saco, não. É assim ou tem vontade de expandir, de furar a bolha? Eles querem furar a bolha porque é bom comercialmente, né? Mas a galera do crossfit raiz, eu acho que a galera é muito... A minha seita aqui, meu irmão. Não vem encher o saco. É meio assim ou não? É mais um estereótipo que foi criado no início e que agora está caindo abaixo. A gente ainda carrega um fardo que nem era o jiu-jitsu antes, sabe? É porque assim, eu entendo que... E aí eu vou pro lado comercial do negócio, porque comercialmente é bom pra todo mundo. Pra que eu vou ficar inchado? O negócio aqui não é nosso. Aqui não vem com foto de pneu não. Mas o exemplo do jiu-jitsu é bem claro. O jiu-jitsu eu acho que era muito mais assim. Também. O jiu-jitsu também agora é comercial pra caramba. Os caras querem ganhar dinheiro, não querem espantar aluno. É claro. Então assim, eu acho que isso é ruim. Quando vem esses casos de doping, é ruim pra você poder vender o produto. Cai mal. É, ninguém... Apesar de a gente saber que é extremamente corriqueiro. Então, mas aí o que vai acontecer? Vai aumentar a testagem ou vai diminuir? Porque sabe o que todo mundo faz. O que que faz? Olha, é uma discussão sem fim. O primeiro ponto que a gente acha interessante é que a gente tem que diferenciar esporte de atividade física de saúde. Obviamente. Sabendo que esporte e competição não é saúde, que atividade física é saúde, a gente pode pensar o crossfit como atividade física e o crossfit como modalidade competitiva. E o crossfit como modalidade competitiva. Você acha que tudo bem, por exemplo? Eu acho que não deveria ter testagem nenhuma. Você acha que não deveria ter testagem nenhuma? Eu acho. Eu acho que já tem um programa de educação muito bom. Tem um período... Assim... Mas isso é pra saúde. Eu posso estar falando besteira. Isso é pra saúde, né? Não pros atletas. Não, eu acho que assim... É a coisa... O conhecimento tem que estar na mão de todo mundo. Dos atletas também, dos médicos e lá, 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 lá. Mas sabe o que é foda? Porque, Diogo, quem tiver aqui é assim... Câmeras ligadas... Não, 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 não. Câmeras desligadas... Ah, eu tomo a porra toda. Sacou? Então, a real é que todo mundo toma. E então... E aí? Eu acho... Sabe o que eu acho? Que é foda o esporte de rendimento. Você é exemplo pra muita gente. E aí, beleza, não vamos testar. Aí você vai ter uns puta cara cavalo fazendo uns bagulho da hora. Só que o cara que tá fazendo isso, o cara que vai pro games lá... O cara, ele tem uma assessoria. O cara tem um médico. O cara tem grana. O cara... Hoje tem, né? O cara vai... Tá muito bem assessorado pra poder fazer e chegar naquele patamar de físico, de performance. O cara do seu boxe... Beleza. Às vezes o cara tem até grana. Ah, o cara vai fazer o bagulho. Não vai fazer igual o cara. Então, mas isso... É como qualquer... Aí a gente... Mas já é isso. Então, mas a gente já tem um problema de saúde. Então, mas imagina o seguinte... Eu não tô falando aqui que sou contra, não. Não, não, não. É super discutido. A gente tá filosofando mesmo. Mas imagina o seguinte, ó. Esse dia eu fiquei pensando muito nisso. Álcool é liberado. Sim. Faz um mal desgraçado. Um monte de gente morre por culpa do álcool. Tanto por ser alcoólatra, tanto por acidente de carro, tanto por briga. Mas é liberado porque se entender o que você... Você tem a sua orientação do que o álcool faz mal ou não, de que bebê faz mal ou não. E eu escolho fazer mal ou usar o álcool como uma ferramenta recreativa. Outras drogas também estão se discutindo se elas vão ser liberadas ou não. Tudo pode fazer bem ou mal, depende da droga. Tipo, a própria testosterona, ela tem os efeitos benéficos dela. Então, eu acho que assim, as pessoas tendo uma educação boa, uma orientação legal. E sabendo que é como o álcool. Você vai usar um pouco, talvez não te faça mal. Se você usar muito, vai te fazer mal. Atleta não é saúde. Atleta, ele quer performance. Ele quer vender. Ele quer bater marcas. Acho que tudo bate na educação. Mas realmente, se você não tiver orientação, pode fazer mal. Se você tiver orientação, eu acho que não tem problema nenhum. A história do doping vem muito na questão da igualdade de competição do olimpismo. Então, quando a gente fala de esporte olímpico, de competição, a ideia é que todo mundo esteja em igualdade, apesar de não ser por N fatores financeiros e tal, não sei o que. Mas a questão do doping, ela entra muito nessa parte. Mas não te parece que os lugares... Hoje em dia, se você for pensar, mais ainda. Porque quem faz é quem tem todas as estruturas. Claro, claro, com certeza. E assim, o doping, a dopagem vai estar sempre à frente da antidopagem. Exato. Isso é fato. O cara vai ficar correndo atrás do rabo, sim. Mas tem a questão da ética esportiva. E aí eu estou falando aqui do esporte olímpico. Entendo. Você está retomando o Pierre de Coubertin e lá, lá, lá. Exatamente. Eu estou falando aqui do esporte olímpico. Foi lá na Franja Náudio. Ainda falei com o soltado. Pierre Coubertin. E assim, a gente está indo para a história do esporte de competição, o esporte olímpico e tal. Então assim, qual o objetivo do crossfit? Eu não sei. Estou aqui levantando essa bola. É se tornar um esporte que vai ser o quê? Vai ser o esporte conhecido como o esporte de... As pessoas vão entender. Não tem antidop? Não tem regra. Não sei. Estou aqui levantando problemas que podem surgir. Sim. Quando você tira o antidop. E aí vai muito de encontro ao esporte olímpico, que é o esporte da competição, que é o que a galera está acostumada a entender. Então todos os esportes olímpicos e esportes que tem... E mesmo os não olímpicos que tem umas federações e tudo, elas estão sujeitas à testagem de dopagem. Quando você tira a história da testagem de dopagem, eu não sei. Eu acho que fica um negócio meio... Pensando assim, eu também não sei se você ficaria confortável em não ter antidoping. Como seria isso para você? Eu ficaria. É? É. Porque hoje na minha cabeça o que eu acho? Eu acho que o doping favorece as pessoas com mais dinheiro e com mais tecnologia. Mais contatos políticos. Ah, eu acho que assim, você libera determinadas substâncias, faz algumas coisas, ou não libera nada, mas... Um nível aceitável, né? É que eu acho que... E aí as outras pessoas que fazem às vezes as coisas escondidas até poderiam fazer com um médico acompanhando, com uma segurança maior, entendeu? Você não precisa se auto-aplicar, escondido, ter um médico te acompanhando. É que eu acho que perde a essência do esporte. Eu acho que talvez perca o romantismo. É, a essência do esporte é tipo, meu, você tem um corpo, você nasceu, você treinou esse corpo, naturalmente, você vai ter... Naturalmente, assim, hoje a gente tem substâncias, e aí eu não sei o que falar isso. Mas é que isso parece uma utopia, entendeu? Achar que todo mundo vai treinar, aceitar... Mas talvez seja essa utopia que a galera cumpre mesmo. É. Você sabe por que eu acho que não? Porque, por exemplo, o NFL é o esporte mais assistido no mundo, ou pelo menos nas Américas. NBA, os caras têm um nível de testagem acima, então, tipo, a lista de substâncias deles é diferente, eles não respeitam a UADA. Tem um período que não tem, tem um período que não tem. Mas o público, em geral, sabe isso? Claro, sabe. E, tipo, o rugby também, se eu não me engano, é assim, tá? Mas é a parada do dinheiro, né? Que aí a gente entra no dinheiro. Não, é que eu tô rebateando o que ela falou, talvez não fosse tão televisionado, mas isso aí... É, não, que NBA, NFL, é pau no cu do mundo, eu tenho a minha liga, azar de vocês. NBA tem regra própria, NBA tem regra que não tem na FIBA, que é a Federação Internacional. Então, assim, é uma discussão muito ampla. Eu falei aqui, ah, não é que eu não concordo, não, eu sou contra dopagem, sou contra porque muito por ser dessa linha do olimpismo e tal, né? Você tem hoje uma lista que é proibida. Pô, se tem uma lista que é proibida, é proibida. Não, não tem jeitinho brasileiro. Proibido, não pode usar. Aqui eu posso usar, é o E, creatina, beta-lanina, glutamina. É isso que você pode usar, tá lá na lista, né? Você vai melhorar o quê? Sua alimentação, seu treino, seu descanso, você tem que achar fatores. E aí, quando você começa a entrar na história do opálido, parece que não tem fim, cara, o negócio. Tipo, o cara vai sempre buscar um negócio absurdo. É verdade. E não é pra todo mundo. Não vai ser pra todo mundo. Porque imagina o cara que geneticamente é o cara, ele vai tomar... Ninguém nunca vai chegar no cara. Nunca vai chegar no cara. Mas esse cara, se já é o cara, provavelmente ele já vai ganhar também. Esse cara já é o cara. Esse cara já é o cara. Ele libera pra todo mundo. Esse cara que já é o cara, ele vai tomar. Ninguém nunca vai chegar nesse cara. Eu acho que a competição vai se tornar injusta. Eu acho que ela já é. Eu acho que o cara já toma. Mas eu acho que você tira a possibilidade de alguém, talvez. Eu acho que eu dou possibilidade pra países com menos capital político terem as mesmas vantagens do que outros que têm uma influência política melhor. É carântico, são muito... É, é meio maluco. Mas o que as pessoas têm que entender de cara é que o esporte não é saúde que não é igual à atividade física. Não, isso aí... Tipo, o que o crossfit quer? Acho que a máxima do crossfit é fazer as pessoas praticarem mais atividade física e serem felizes. Hoje em dia é isso. Isso é uma coisa. Talvez ele não veja dessa maneira. Isso é o seu aluno. É, é o meu aluno. É como o crossfit... É o que o crossfit tenta vender hoje. Como você vê o crossfit? Eu vejo o crossfit... Eu já olho mais pro lado da galera que se quebra. É um moleque que se quebra com competição, né? Da galera que se quebra com competição. Eu imagino que a pessoa... É isso que você falou. É a gente que tá lá dentro. É porque o crossfit tá tentando mudar isso, mas vocês ainda não veem. Eu vou levar minha filha no... Eu passo por, sei lá, três, quatro boxes. Tá todo mundo lá. Eu não entendo o que foi que essa pessoa tá fazendo aí. Tipo, o que ela vai competir, entendeu? Não é. Ela tá lá só... Em vez de ir pra academia, por exemplo, ela tá aí fazendo uma atividade que é dinâmica, que é diferente, que vai melhorar a condição respiratória, física dela. Entendeu? Mas não tem essa visão mesmo, não. A visão que eu tenho é de competição. A galera não associa bem-estar ainda. É porque... E na verdade é o que aparece. Você vai ver uma postagem de crossfit. Você vai ver uma velhota fazendo crossfit. Você vai ver o cara sem camisa, pá explodindo. Outras pessoas fazem mal pra imagem do crossfit. Hoje mesmo eu falei na aula pra um aluno X. Falei, meu, você é o cara que depois vai falar que o crossfit machuca. Corrigindo o cara a aula inteira, o cara só aumentando o peso e fazendo tudo errado. Assim, tá errado, tá errado, tá errado. Falei, mano... Você fala no rap? Porra, tem um moleque que jogou comigo, ele tá jogando na Espanha agora. Ele fazia crossfit. O irmão dele acho que fazia, ele é lá do Paraná. Um dia eu tava fazendo agachamento e, porra, cheio de limitação, né, meu? Fazendo uns agachamentos pesados assim, mas curtos. É, você deve fazer meio agachamento. Um moleque passou do meu lado e falou no rap. Com vontade de tacar aquela barra na cara dele. Tá vendo esse cara que pode, o crossfit. Ah, pra puta, porra de no rap, cabelo na minha... Ah, que filha da puta. Nossa, velho, todo cagado fazendo no rap aí. Mas eu fiz a vida dele um pouquinho de inferno. Mas foi, sim, mas a história do no rap foi boa. Mas é uma discussão, a história do doping, ela é eterna, assim. É. Porque ela resvala no que é real e ela resvala no ideológico. Aí você vai sempre estar segurando aí. Eu já fui testado algumas vezes. Outra coisa, você acha que é justo, por exemplo? Vamos ficar de olho no horário. Vamos, a gente vai fazer e acabar. E eu e você treinamos igual. Mas você, geneticamente, tem uma testosterona e um fator hormonal que faz você ir melhor do que eu. Mas o nosso esforço é o mesmo. Por que eu não posso fazer um negócio se a gente não tem o mesmo? Mas por que eu não posso ser campeão de Wibundo? Se eu tenho dois braços, duas pernas, igual o Djokovic? Então, talvez você possa. Não, não, tô dizendo assim. Talvez você tenha recursos tecnológicos pra te fazer fazer isso. Cara, mas a porra do rendimento é isso, cara. O esporte de rendimento não é pra todo mundo. Então, ele não é mesmo. Entendeu? Porra, eu tinha muita vontade. Você não tinha vontade de ganhar Wimbledon? Sei lá, você gosta de tênis? Não, mas eu não tinha vontade de ganhar o Wimbledon. Fala nos outros esportes que você gosta. Não, eu tinha vontade de ganhar o Lebron James. De crossfit. Ele quer ganhar o Mundial de Canoagem na Pébrica. Ganhar o de Gil agora, sem kimono. É, você não queria ser o Zaquejo Queiroz, por exemplo, campeão olímpico? Não, tudo bem, pode ser. O cara nasceu daquele jeito, você vai fazer o quê? Não tem o que fazer, não dá pra eu ser aquele cara. Então, eu preciso achar meu quadrado. Meu quadrado é o crossfit que talvez eu chegue. Não, o crossfit não é, então... Entendeu? Esse é o lado mais saudável, pensando... Não, é o lado da história do... Que você falou agora do ideal, do idealismo, do olimpismo. Amigo, você não consegue, o cara vê assim. Não, e aí você busca recursos pra isso. Exatamente, então é eterna discussão, cara. O doping, do não doping, da testagem, da não testagem. O fato é, o doping sempre vai estar à frente da... Isso eu já ouviu. Eu pensei assim, todo mundo devia vir no mesmo formato, no mesmo molde. Físico, né? E o que você fizesse em vida refletiria... Já ia dar a diferença da porra? Tipo, eu vou ficar me alongando, eu vou ficar maior desde o começo. Eu, quando eu era criança e eu vi que eu não ia crescer muito, eu pedia pros meus irmãos me segurarem, meu irmão no braço e minha irmã no pé. Eu pedia pra ele me puxar pra ver se eu ia ficar maior. Não, talvez eu poderia ser menor ainda, não sei. É verdade, pode ser. Talvez tenha surtido efeito, eu não sei.